Música Quatro, cinco Música Mira que guapo está Jessy Princesa Apes, buenas noches Como están, como se encuentran todos Espero que estén muy bien Por acá estamos bien Gracias a Dios Por aquí, como ustedes ya pueden ver Vamos yendo para El Mercadona A comprar unas cosas que ya se acabaron Ustedes saben que la comida no diga Por aquí anda Luis Bueno espero que nos escuchen bien porque Estamos hablando como muy bajito Es que hay mucha gente por aquí hoy Que ahí se le asusta a uno hombre Pero señor, iba bien tranquilo así Alcanzamos a pasar Vamos Y vamos Ahí ustedes pueden apreciar por donde vamos a llegar ¿Ahora qué hora algo? ¿Tiene yo? No A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPANIA 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 Como que eu arregle a calidad que se ve melhor Entender o parecido? Essa brincadeira. Vou dar. Meu nome, eu perceguei. Ei, você pode lugar onde ela? Acho que o plaça só... Não existem aqui. Estão comendo. Está vazio. Está vazio. Já vou. Vamos levar ela. Não comemos de isso. Está vazio. Está vazio. Está vazio. Princesa, vai aproveitar. Algum de vocês vai comer algo nesse momento. Que delícia. Bueno, princesa, chegou um paquete que eu não me esperava. Eu não sei o que é. Dizem que é para mim, mas eu não pedi nada. Não sei o que será isto. Vamos abrirlo com vocês. A ver. Será uma bomba. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu veni. Quando me mostrou isso, disse a Niosca Mosquera. E porque agora não diz a onde está. Eu não quero isso. Isso dizia a Niosca Mosquera. Você acuerda que eu mostrei a você a foto? E aí não diz. Já não mostra. Aqui estamos vendo que isto não é para mim. O outro paquete, que na foto que me enviaron, dizia... Mi nome. Pois é o que aparece ali. E este não é. Ai, princesa. Aqui está o paquete. Que é este. Não tenho ideia de isto que será. Eu não me lembro do pedido nada. E o chico se havia equivocado. Assim que o chamamos. E entregou este. Aqui se diz. Vamos ver o que é que há aí. Que é o que é que é o que é que é preciso. Que é isso? Que é isso? Seria? Eu não fiz isso. Eu que... E o que ir? Ah, isso é um kit Um corte cutícula, ou o que? Ai, não, isso é que é para quitarse Ai, não, isso que é? Isso parecia assim, o de as pestañas Mas eu não pedi isso Ai, não, tanta coisa para isso Ai, Deus meu Eu não sei Isso eu não o pedi Para que vim vendo coisas que passam Princesa, pois, boas tardes Como estão? Como se encontram? Espero que muito bem Não os havia saludado Desde o do almoço Mas eu queria mostrarles isso Que coisa tão rara Eu não pedi isso Nadie pedi isso E isso chegou aqui Isso, isso, isso Como ela vem? Que coisa? Ai, Deus meu Não sei se isso é bom ou mal E justo chegou o que é 14 de fevereiro A San Valentim Que nós não servemos nada Mas eu fiz um rico almoço E me deixou um mensagem Por aí Que por aí está Ai Pois, nada, princesa Já vieron que isso era um Este coisa de quitar Las Los pelitos, pois Ai, não Eu não sei Dejo me tiene Me tiene Como que dices? Me tiene Ah Isso, asombrada Porque é que isso está raro Eu não tenho pedido nada E a mais essa só A cosita Ejo, para isso Se enviaram Ejo, quanto Há custado? Deus meu Eu acho que nem um euro Não sei, isso está raro Mas, bueno Esperemos que não me tenha Cogido meus dados Para fazer coisas malas Porque é que Uno nunca sabe Isso como está agora Buenas tardes, princesa Pois, como estão? Como se encontran? Espero que todos estén Muy bien Por acá estamos bien Gracias a Dios Este videíto É infiltrado Porque Não pensava gravar Lejo Sólo que quero Decirles Pois que Kevin Ha hecho Unos pequenos Clips De Donde estuvo Yendo A Tenerife A hacer Un chuti 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 Yo não sei como é que se dice Pero bueno Ele les quiere Compartir Un poquito De lo que estuvo Haciendo por allá De su trabajo Então Por aqui Se los voy Dejando Hoy é 15 de febrero Jueves Así que Ah, si E são as 3 e 4 De la tarde Así que Dápices Espero Lo disfruten Hace rato Que no lo ven Por aqui Espero Sea de su Agravar El videíto Les mando Un besito Enorme Se les quiere Un montón E nos vemos En un próximo Vídeo Adeu Bendiciones En la zona O que é que estávamos a... O nada do paraíso, bro Nada, nada, coração, tu respira Ya? Si Aí tu marcas é onde quedou a tua? Si O que é que está lá? O que é que está lá? O que é que está lá? Que é que está lá? Y... O que é que está lá? A terraza Oh ai ä jes... O que é que está lá? E aí Boa tarde, princesa, como estão? Como estão todos vocês no dia de hoje? Espero que estem muito bem. Por aqui estávamos bem, graças a Deus. Hoje por aqui é viernes, então feliz fim de semana para todos. Está tarde, bom, e sempre digo que tarde, mas mentira. Bom, tarde em gravar este vlog. Mas vão ser as seis da tarde. E já estou aqui mais ou menos assim, calada. Porque vamos sair com o Luiz um pouco. Hoje são os carnavales de Vilafranca. Então vamos dar uma olhada. Vamos mostrar um pouco assim, flash, flash, flash. E já nos vemos para casa. Tampou nos vendemos para casa. Não nos quedaremos muito tempo, tampouco. E não sei a temperatura como está hoje. E acho que está sendo fresco porque hoje não fez nada de sol. Hoje sim brilou por sua ausência ao mono. Pois nada, que se sabe. Espero que tenham um resto de tarde, dia ou noite. Onde querem que se encontrem e vejam este vídeo. Que tenham um maravilhoso, maravilhoso dia. Ou, bueno, já lhes disse, tarde ou noite. Pois nada. Vou levar essas coisas que tenho aqui do almorço. Estes platos. Como eu já lhes havia dito, estamos comendo aqui na pieta. Vou levarme isso. E vou e pongo um arroz. Por aí estou vendo as notícias. Vou e pongo um arroz para a cena. Para o jose. E nada. Já depois nos iremos yendo. Dizem que empiezo a las 8h30. Así que não sei a que nos iremos yendo. Pero, bueno. Isso é tudo por o momento. Nos vemos mais rato, princesa. Te deseamos a ti. Cumpleaños. Por aqui anda o Jesse, princesa. Por aí anda o pijamadito. Se lhe ha manchado por aqui de comida. E aqui, ui, ui, ui. Se acaba de tomar um chocolatito com leite. Este coloquito está untado. Mas, bueno. Agora o cambiamos. Para que nos vamos. Isso é tudo. Vamos para o carnaval. E vamos a ir ao carnaval. Bueno. No. No. No vamos a ir. Vamos para o carnaval, não. Vamos para o carnaval. Sim. Cante a los princesapes. Cumpleaños, feliz. Uno. É o seu cumpleaños. Cante, ui. Tres. Diga. Uno. É o seu cumpleaños. Dos. Ve onde está a vaquita. Ve a vaca aqui, ve. Ve a vaca. Ve a vaca. Ve a aqui está. Cacu, 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 ya. Pues nada, princesa. Aqui haciéndo tiempo para irnos. La vaca. Denle un besito a la vaca, pues. Muah. Mmm. Ya lo que. Jajaja. Muah. Jejeje. meu precioso meu precioso barulho caramba ok vocês sabem que estamos por aqui afuera como vocês podem ver estamos esperando a arregla às 8h30 e já há gente por aqui já com a roupa de carnaval não sei se Oi, por aí está Luís, vou avisar a minha irmã que estamos por aqui para que se faça por aqui, que se faça por aqui, para que venga por aqui, minha irmã, Luís, saluda, vea a López Esapes. Olá, minha irmã, pessoal, como estão? Boas noite. Todavia não han cerrado a rua, vocês já sabem isso como funciona. Vocês sabem que se vim o água? Vocês sabem que se vim o água? Todavia anda a Jessi com a mamãe. Vem. 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 O que é isso? 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 O que é isso?